Eu tô morrendo de medo do programa de hoje, porque vai ser um programa surpresa. Ele é tão surpresa que nem eu sei o que vai acontecer, só sei que tem um tá na lista especial que a produção e o pessoal da técnica do acesso preparou. Então bem-vindos a mais um programa pelos canais 24 da NET e também 60.2 UHF, essa parceria entre TVTec e TV Câmara de Jundiaí. Eu não vou enrolar muito, gente, porque eu sei que é um programa especial, vai ser um tá na lista, vocês viram que eu vi, eu vi até chique, né? Será que fica um moletom isso? É um moletom, ó, você abre aqui, eu achei que fosse um blazer a hora que eu vi, mas é um moletom belíssimo pra usar, ó, você fica solto aqui, ó, que loucura, hein? Praticamente, não sei o nome de modelo, ia falar Gisele Bündchen, mas não dá pra Gisele Bündchen, né? Olha só, tô super nervoso, gente, sério. Pode começar? Então, o negócio é o seguinte, um dia o Renato, que trabalha aqui no nosso suíte, chegou e falou, a gente quer fazer um tá na lista surpresa pra você, você não sabe o que vai acontecer. Porque todos os programas, eu que faço roteiro, faço produção, e ele falou assim, a gente é que vai fazer esse tá na lista surpresa. Só no dia, na hora, você vai saber o tema. E é sério, eu não sei mesmo. Eu não vi nada escondido, ninguém me contou nada, e eu não sei o que é, não tem ideia. Aí colocaram essa banqueta aqui, que me parece, vão ter objetos pra eu tentar adivinhar. Posso chamar logo essa, eu vou chamar. Vamos começar esse tá na lista logo? Vamos começar que eu tô super curioso. Tá começando mais um tá na lista, então. Já me contaram o que é, gente. Olha, tem fichinha. Por que que não fazem isso pro programa real? É o seguinte, o Renato acabou de me falar que são os 10 micos dos Cinemais. Gente, Cinemais foi um programa que eu... Pô, vocês vão me fazer passar vergonha aqui na vida, né? Cinemais foi um programa que eu apresentei durante muito tempo aqui. Foi o primeiro programa que eu apresentei, na verdade, aqui, na época em que ainda era TVE. E aí depois a gente passou pra TVTec. E foi o programa que eu comecei fazendo, assim. Foi a primeira... A primeira coisa, o primeiro programa, a minha primeira vez em frente às câmeras, assim mesmo. E aí era um programa super divertido. A gente falava sobre filmes, sobre história do cinema. E cada programa tinha um tema diferente. Gente, eu não quero imaginar o que vocês pegaram, gente. Vocês digitalizaram tudo isso? Pode começar já? Olha, dessa posição tá bonitinho, hein? Bonitico lá. Que trabalho, hein, que vocês tiveram? Deus abençoe essa produção. Posso abrir? Ou só... Eu vou abrir, então. Nossa Senhora. No programa 1, Roteiro Cinemais. O que é Roteiro Cinemais? Vamos ver. Décima posição. Olá! A partir de hoje a gente vai conhecer mais da história do cinema aqui na TV Educativa. Tudo sobre os bastidores, lançamentos, erros e histórias da sétima arte. E nesse primeiro programa sobre cultura cinematográfica, a gente vai falar sobre a história do cinema sobre os super-heróis na telona. Bom, agora chegou a hora da gente conhecer a vida de um ator. Errou, vai de novo. Desculpa, desculpa. É, se erros acontecem até aqui, imaginem durante uma filmagem, um trabalho que envolve muitos profissionais de diferentes áreas. O normal é parar tudo e repetir a cena quantas vezes forem necessárias para considerar o texto, o figurino ou a continuidade. Mas sempre tem erros que acabam passando despercebidos. É, mas vocês não contavam com a nossa astúcia? Os erros passaram despercebidos por grande parte do público, mas não para a gente que pesquisou quais os piores erros da série do Batman. E olha que tem muito erro por aí. Pelo amor de Deus, gente. Como é que vocês pegam um negócio desse? Esse foi o primeiro programa. O primeiro programa era... Era muito... É, olha. Do graças a Deus ter me soltado nessa vida. Porque preso desse jeito, a pessoa dá risada disso? Achava legal um programa desse? Bom, enfim. Então essa foi a dessa oposição que é roteiro. Porque vocês escolheram roteiro cinemático? O roteiro era ruim? Não, era o primeiro programa. Ah, porque foi o primeiro programa. Ah, mas era ruim, hein? Eu só queria minha magreza de volta. É possível, gente. É só a décima posição. Ah, é só a décima. Tem mais tranqueira para eu ver. Gente, vocês estão muito... Olha, nona posição. Pode ir. Ah, não pode? Ah, é um sapo aqui, hein? Eu já falei sapo não, hein? Pode abrir? Pode abrir? Maravilhoso. Eu acho que eu lembro desse. É tudo cinemais? É tudo cinemais. Eu acho que esse é um programa que a gente fez, não vou esquecer. Eu acho que a gente fez um programa sobre os trapalhões. E aí tinha a torta na cara. Eu levava uma torta na cara. Se for isso... É isso mesmo? Se for isso... A torta na cara, eu lembro que estava um menino... Oi, como ele chama aquele menino loiro? Era um menino que... Eu lembro que ele fez junto o programa comigo. E aí eu lembro que foi o Nivaldo, que trabalha até hoje com a gente, que jogou a torta na cara. Mas ele jogou. E a torta veio de uma maneira tão gostosa. E eu lembro que tem risada na sequência. A risada é real. Todo mundo morreu de... Vamos dar... Eu quero ouvir muito isso. Nona posição. Qual será que eu vou jogar no Marcio? Como o Marcio me disse que gosta de torta de... Chocolate. Eu acho melhor... Chega mais. Ele não pode saber disso. Torta de limão. Vamos. Vamos a essa. Torta de limão. Vamos embora. Eu acho que eu estou... Eu estou um pouquinho longe. Mas tudo bem. Maravilhoso isso. Era muito bom. Esse programa foi muito bom. Como eu estava dizendo, todo programa tinha um tema diferente. A gente fez um programa especial sobre filmes dos Trapalhões. E aí tinha uma entrevista com o Didi, umas coisas assim. E aí teve esse... Ah, é André Moral. Eu não lembro do nome desse menino, gente. Ele era super divertido também. E aí a gente fez esse especial. Bom, eu vou ser muito sincero. Eu amo até hoje torta na cara. Tanto que eu tenho aquele brinquedo. Que é aquela mãozinha que dá na cara assim com chantilly. Eu amo. Eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Levar uma torta na cara. Que maravilhoso. No final do programa a gente pode. No final do programa? Levar uma torta na cara. Eu não posso. Tem o meu cabelo que eu fiz no Jassa hoje. Não posso. Tem que gravar mais programas aqui. Vamos lá. Não pode chacoalhar, né? O negócio. Cada coisa é um negócio. Essa pode? Não adianta chacoalhar, né? Tem um negócio... É um tênis. Vou abrir então para ver o que é. Hoje estão fazendo um tanalista surpresa aqui. Se você ligou a televisão agora. É um tanalista que eu não sei o que é. Quer dizer, agora eu já sei que são micos do Cinemais. Que era o programa que eu apresentava aqui na TV. E aí a produção toda que fez. Agradeceu o Renato, a Thalia, a Isa, o Ângelo. Todo mundo. Quem mais fez? O Marião. O Rafa também? Rafa Cipriano. Olha, todo mundo. O que é esse aqui, gente? Você vê que a caixa é a mesma da torta. É maravilhosa. Aí continua. Oh, meu Deus. Deixa eu pensar. A gente fez um especial do Oscar. A gente fez um monte de especial de Oscar no Cinemais. Mas... Não, não, não é o do Silvio Santos. Distribuíram um Oscar? A gente distribuiu um Oscar. Agora que eu lembrei. Eu não me lembro o nome daquela senhora. E ela chorou porque o Oscar falou que era dela. É isso? Maravilhosa. Dona Inês, Dona Maria. Não sei. Deixa eu ver. Oitava posição. Atenção e o Oscar vai para... Zoinho Carlinhos Rodas. Que emoção. Obrigado. Vamos fazer um discurso agora. Alô, pessoal. Maravilha do Carvalho está muito... Dona Maria, Dona Maria ali. Dona Maria ganhou. Ela está muito contente, feliz. Que esse irmão que esteve aqui agora, essa praça, essa grande tarde. Deus, Jesus que abençoe, pessoal. Agradeço o Jundiaí, a cidade que eu nasci, que estou até hoje aqui, que vivo aqui. E me sinto muito feliz nessa cidade. É a minha emoção ganhar o Oscar? É a minha emoção ganhar o Oscar. Obrigado, Dona Lúcia. Miguel, vamos lembrar que é Dona Lúcia Miguel o nome dela. Obrigado, Dona Lúcia. Mas o Oscar a senhora vai ter que deixar. Por quê? Ah, porque nós somos pobres. Nós temos um Oscar apenas para todo mundo. Nós somos numa TV pobre, Dona. Mas a senhora já fez uma homenagem, conseguiu. Tá. A senhora vai ficar triste comigo agora. Ah, meu Deus. Ah, Dona Lúcia. Eu pensei que eu ia ganhar essa... Meu Deus. Dona Lúcia, não se emociona. A senhora fez o discurso. Eu pensei que eu ia ganhar. Mas a senhora ganhou o discurso aqui, Dona Lúcia. A senhora participou da brincadeira com a gente. Tá. Valeu? Valeu. Gente, olha, eu disse que eu não era uma pessoa maldosa. O Marião fazia muito com a gente isso. A gente era... Sempre, todo programa a gente ia no centro da cidade. Entrevistava as pessoas também. E fazia essas brincadeiras. Até hoje eu faço umas brincadeiras no centro também. Mas era muito gostoso. E eu acho que, olha... Eu vou até agradecer de ver isso. Porque eu acho que foi isso que me fez ser uma pessoa mais solta. Conversar com as pessoas. Aprender a improvisar bastante. Isso era incrível. E essa Dona Lúcia, eu não lembrava o nome dela. Dona Lúcia Miguel era ainda. Minha parente. Dona Lúcia Miguel, ela ficou super sentida na hora. Ela ficou muito chateada de não levar a taça pra casa. Aquilo lá foi... Eu não sabia o que fazer, né? Vocês viram que eu olhava do lado assim. Porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei mal com aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já abraçava, dava um beijo. Já falava, dá essa taça aqui. E pronto, tava tudo resolvido. Então... Mas ótimo. Muito bom lembrar isso. Adorei. Vamos lá, então. Sétima posição agora. Sétima posição. Tem que abrir ou pode deixar assim só? Eu abri. Ah, tem coisa dentro? Não, você pode vestir. Ah, eu posso vestir? Mas o que é isso, gente? Se eu ficar com... Se eu ficar com renite, é culpa de vocês, hein? Mas o que é isso aqui? Não, eu não vou vestir um tapete ou... O que é? Cobertor. Ah, um cobertor. Sujo, por sinal. Não tenho ideia, gente. Cobertor. Ai. A dica é gorro. A dica é gorro? Nossa, eu não consigo... Gorro e cobertor. Gorro e cobertor. A gente fez algum programa de frio. Não é bruxa de Blair, né? Bruxa de Blair? Mas o bruxa de Blair tinha cobertor? Tinha um bebê. A gente fez um programa... Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Sétima posição. Agora, sozinho e no escuro. Tem ninguém aqui na TV? Alô? Alô? Tem alguém aqui na TV? Patrícia! Alô, nem é Patrícia? Professor Adagomar? Mário? Pô, todo mundo foi embora? Errar é humano. Mas persistir no erro é assustador. Prova disso são os erros do filme Halloween que a gente separou pra vocês. Confere aí. Eu tô passado com a minha atuação. Que coisa horrorosa. Olha, vou ter que fazer um curso de teatro, gente. Que a minha atuação era uma das piores coisas que eu já vi na vida. Nossa senhora, eu merecia ganhar aquele Oscar horroroso lá também. Esse aí eu acho que foi um programa de terror que a gente fez, que era maravilhoso. E a gente fez umas coisas, umas encenações de terror diferentes. Foi um dos primeiros programas também. Acho que foi um terceiro ou quarto programa de Cinemais. E a gente tava fazendo uma homenagem à Bruxa de Blair. Vocês entenderam o que era a Bruxa de Blair isso? Que não dá pra entender. Coisa horrorosa, né? Essa atuação, eu tô vergonhado agora. Esse eu fiquei com vergonha. Esse eu fiquei com vergonha. Vamos lá. Olha, mudou a caixa agora, hein? Sexta posição antes do intervalo? Ixi, gente, que produção, hein? Por que vocês não produzem com acesso sempre? O que é isso aqui? Um... Penso eu... Indiana Jones, não. Cowboy? Cowboy? Indiana Jones não é. Cowboy? Mas o que tinha de cowboy? Peraí. Algum programa de cowboy? De bang bang? Velho Oeste? Velho Oeste, eu não lembro desse programa. Deixa eu ver, eu não lembro. Vamos ver. Leste, Norte, pra onde eu vou? Pro Oeste? Tá bom, tá bom. Mas onde fica e o que é o Velho Oeste? Eu tô precisando de uma ajuda aqui. Vem me dar uma ajuda. Uma ajuda? Eu tô perdido, não faz isso comigo. Alguma de vocês sabe, eu tô perdido. Eu preciso ir pra lá e não sei. Não sei. O país, pelo menos. Você sabe onde fica o Velho Oeste? Não. Aqui... É pra lá. Aqui no mapa, você sabe me mostrar onde é? Pelo menos o país, você sabe? No México, né? No México. Eu acho. Sua professora de História vai brigar com você, eu acho. Nem o país? Não. O Velho Oeste, você sabe. Você tem cara de que sabe onde fica o Velho Oeste. Deve ser pra lá. Pra lá onde? Pra lá. Não, aqui no mapa, ó. Aqui no mapa. Ah, não faço ideia. Eu acho que vocês podem me ajudar porque eu tô perdido aqui. Vocês sabem aonde fica o Velho Oeste? O Velho Oeste, eu não sei. Você também não sabe? Não, não sei. Pelo menos o país, você sabe? Também não sei. Eu tô perdido. Ninguém sabe me explicar. Eu não sei pra onde eu vou agora. Será que você não achou? Não tá aqui? Não, agora eu dancei. Agora eu dancei. Agora eu dancei. Eu jamais lembraria desse programa. Eu não lembrava mesmo. Esse é um dos programas que eu não lembro, assim. A gente gravou no Hopi Hari, esse. E eu ainda tô... Eu tô chocado com a minha desenvoltura. Que coisa. Como que a pessoa se transforma? Bom, também isso tem 20 anos, né, minha gente? Você pode não acreditar, mas isso tem 20 anos. Vocês acreditam? E eu fiquei, caralho... Estou melhor, não estou? Aqui, ó. Muito melhor. Ó, daqui a pouco a gente continua. A quinta caixa já tá aqui. Juro pra vocês. Não sei o que é. Porque hoje estão fazendo um programa especial. Na verdade, o pessoal da produção, da técnica, preparou um acesso geral. Um tá na lista com micos do Cinemais. Fiquei sabendo hoje. Adorei. Tô muito feliz com essa homenagem. Ó, aliás, é uma homenagem. Deixa eu ser muito sincero. É uma homenagem pra todo mundo que já participou aqui dos programas da TV. O Marião, que fazia o Cinemais com a gente. A gente se divertia. O Nivaldo. O Juliano Justino. Eu não lembro quem. Rafael Gomes, que era o cinegrafista, foi o primeiro cinegrafista do Cinemais. Maravilhoso. Patrícia Gomes, que junto comigo fazia o Cinemais também. Ela vai ficar muito feliz de assistir a esse programa. Os dois, tenho certeza. Porque a gente criava muito. Era uma coisa muito gostosa fazer o Cinemais. Eu queria fazer tipo o Viva, que fez a escolinha do professor Raimundo. Fazer quatro Cinemais especial. Imagina fazer uma semana especial aqui no Acesso de Cinemais. Ai, Renato, guarda essa. Já volto, não saia daí. Eu estou de volta com o Acesso Geral. Hoje é um programa especial. Fizeram uma homenagem para o Cinemais aqui, que é o programa que eu apresentei há 20 anos. Nossa, gente. Olha isso. Eu comecei a fazer o Cinemais aqui na TV há 20 anos. Na época era a TVE e agora era a TVTec. Mas há 20 anos eu comecei o Cinemais. Era um programa divertidíssimo. Era super difícil. Era um programa super trabalhoso de fazer, porque era muita pesquisa. A gente tinha que pegar filmes. A gente pegava os filmes na locadora e era fita VHS. A gente tinha que passar para fita beta. Não tinha nada digital ainda. A edição era linear. Era não linear, né? Com fita beta era não linear. Linear é com fita por fita? É. Ah, fez rádio TV por quê, meu anjo? Por que fez rádio TV? Para não saber. É que na minha época já era digital de rádio TV. Mas, enfim, era não linear. Foi uma época muito louca, assim. Foi muito bom ter feito o Cinemais aqui. E eu agradeço muito a vocês por estarem lembrando isso. Eu não sei realmente quais são as cinco posições. Vamos ver, gente? Quinta posição. Ah, esse aqui eu vou aproveitar até tomar. Mas eu acho que foi o segundo Cinemais, esse. Que foi o que a gente gravou no Wet n' Wild. Que a gente gravou no Wet e caiu um temporal. É isso? É, mas é outra cena. É outra cena. Mas eu lembro que caiu um temporal desse dia que a gente foi gravar. E aí foi muito engraçado. Mas eu quero ver. Quinta posição. Vamos dar uma olhada. Para filmar com muita água, é necessário um cuidado muito maior. Porque as chances de erro são muito grandes. Dependendo do tamanho do desleixo aqui, como vocês podem ver, a cena pode ficar ridícula. A gente separou para vocês hoje os erros do filme Do Fundo do Mar, lançado em 1999. O filme tem todos aqueles clichês que a gente já conhece, mas com certeza o pior erro foi a participação do Samuel L. Jackson. Mancada, hein, Samuca? Tô me escondendo, que vergonha. Esse aí foi o segundo programa que a gente fez, foi um programa especial sobre água. E aqui foi nesse estúdio, me lembro que a gente foi aqui. Exatamente aqui, me penduraram. E era aqui, a parede era toda azul. E aí fizeram esse croma horroroso, tipo Chaves na década de 70, né? Porque falhando tudo. Mas a intenção era essa, o Cinemais tinha dessas coisas mesmo. E você sabe que foi a partir desse momento que eu comecei, olha que lembrança boa para mim, sei lá, para você, mas para mim é super importante isso. A partir desse programa que eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de me ver em situações ridículas. E é a partir daí que o Cinemais começou a se tornar uma coisa muito mais divertida. Olha que coisa boa. Até hoje. Ah, ridículo é você, gente. Que isso? Vamos lá. Quarta posição. Ah, meu sonho da vida. Olha, eu tenho certeza que é. Olha isso aqui, né? Psicopata. Ui, 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 ui. É isso? Psicose? Olha, daqui a pouco eu falo sobre, eu quero muito rever essa cena. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Cuidado para não derrubar, tipo, é ouro, é cristal isso. E aí, está grudando aqui, peraí. Vamos ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 231 motos 231 motos Ai meu Deus, coisa boa Muito bom, o Marião era muito ator também Nos cinemais, todos os cinemais você estava, né Marião? Não tinha outro, pegava eu mesmo Não tinha outro, era você, Marião sempre foi assistente A gente trabalhava juntos, todo mundo Olha, eu fiquei super feliz, fiquei muito emocionado Muitíssimo obrigado a todos vocês Os cabelos mudaram muito Marião, eu não lembrava que tinha esse cabelo preto Eu estou chocado com a minha magreza Ali ó, minha magreza, meu cabelo E esse cabelo caracolado que eu tinha Do Cauã Reima em Malhação É só o cabelo mesmo, e olha lá, que era bem ruim Olha, é sério, deixa eu agradecer muito Adorei essa homenagem, estou muito feliz Façam mais, viu? Adorei surpresas assim Fiquei muito feliz mesmo com homenagem Não é uma homenagem só pra mim, é mais pra todo mundo que fez O Cinemais Que tem 20 anos de história, gente É muito legal, e o mais legal É saber que está tudo guardado e hoje em dia está tudo digitalizado Aqui, né Eu quero muito colocar no YouTube, não, não quero colocar no YouTube Não, chega, já passei muita vergonha nessa meia hora aqui Está ótimo, está maravilhoso Chega, não quero mais Um beijo pra todo mundo, Marião Obrigado, deixa eu abraçar o Marião aqui Meu companheiro de TV há 20 anos Obrigado a todo mundo Até o próximo acesso Beijo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho